1, 2, 3, funk it Oi oi pessoal, tudo bom? E o vídeo de hoje é um vídeo bem cúmulo da Blogueirice Eu vou fazer um se arrume comigo dessa maquiagem com esse cabelo meio chapadão Usando a chapinha da Irresistible Me que eles me mandaram Eles são uma empresa muito legal, eu realmente gosto muito deles Então eu achei que seria uma oportunidade perfeita pra mostrar o que eles me mandaram Vamos ignorar o fato de que eu sumi um pouco do YouTube Mas agora eu tô de volta E sem mais delongas, vamos ao vídeo Eu já comecei com a minha pele pronta Porque pra mim, na verdade, a parte mais chata de um tutorial Ou um get ready pra mim É a parte da base É só você passando base Mas eu usei esse primer iluminador da Vult A base da quem disse Berenice E o corretivo da quem disse Berenice também A ideia da maquiagem é uma maquiagem bem quente Tipo essa daqui Então vamos pro contorno logo Eu vou usar esse Duo Da Vivay Confesso que o que? Comprei na maior expectativa de ser Tipo assim, parecido com o da Kim Kardashian Errei, inclusive errei feio Porque Não é mesmo, não tem nada a ver com o da Kim Kardashian Mas ele é bem cremosinho Eu gosto disso nele E ele você tem que passar E logo esfumar Senão ele mancha E ele eu uso mais pra uma base mesmo O tom dele é um pouco frio demais E daí eu venho com esse bronzer Que eu comprei na H&M Não recomendo comprar na H&M Mas enfim, o bronzer é bom E passo em mais áreas assim Até quase como um bronzer mesmo Não como um contorno E puxo um pouco pra baixo também Aí eu faço assim com o pincel E passo no nariz um pouquinho Só pra de novo Se eu tô adicionando sombra do lado do meu rosto E não botar nada no nariz Parece que o nariz tá lá flutuando E eu não gosto Agora nesse mesmo duo da Vivay Eu uso a pontinha do iluminador Pra fazer só O nariz Porque pra cá ele não fica legal Pelo menos pra mim Aí passo aqui também no arco do cupido Eu sempre me falo que isso daqui é arco do cupido Mas Às vezes nem é Agora Vamos escolher a palheta que vamos usar Não é mesmo? Vou usar Acho essa palheta aqui da Contém 1g Que ela é uma palheta magnética E você compra Compras cores separadas E daí você pode montar a sua palheta Eu vou usar essa cor aqui Que o nome é laranja ou opaco Vou passar no meu olho todo Mas vou focar mais no côncavo Por agora E agora que eu já esfumei no côncavo Eu venho preenchendo Mais a minha pálpebra toda Tipo, mando mais Ainda o côncavo Que lindo, querido Fazendo obra agora Agora tá bem drag queen Vou limpar o meu pincel Vou Esfumar aqui Agora o que eu faço Pra Minha sobrancelha Eu não gosto muito De preencher A minha sobrancelha Eu pego um rímel velho E eu só Eu só boto ela No lugar dela E você vê que eu posso Até levantar um pouquinho Fazer umas vibes Assim bem Não sei Tô me sentindo editorial hoje Vamos então Continuar essa vibe editorial Eu vou usar esse mesmo laranja E já vou passar Na parte de baixo Dessa vez eu vou pegar também Essa sombra Que é um marrom Mas ele também é mais puxado Pro laranja E vou passar só um pouquinho Na parte de baixo também Pra dar uma profundidade maior Não ficar completamente laranja Vou vir com esse duo De novo da Vivai Com a parte do iluminador E vou iluminar aqui O cantinho do meu olho E aqui Debaixo da minha sobrancelha Agora Que faremos Já botei rímel Não botei muito Porque não acho que precisa de muito Eu tava até cogitando Em não pôr os cílios postiços Mas eu acho que vai dar um tchan legal Vou usar esses cílios postiços Que eu comprei Há tipo muito tempo atrás E eles são os individuais Meio diferentes Porque ele tem Como se fossem Três cílios individuais Em um só Então fica mais fácil De você colocar Tudo Mas eu não coloco tudo O meu segredo é Vou botar um pouquinho de cola Aqui na parte Um pouquinho Tudo bom? Então eu pego um Passo na cola Eu na real Nem espero A cola secar Eu já boto logo Eu boto um aqui ó Bem no canto do olho Aí eu pego Outro menorzinho Passo na cola de novo Boto no meio Do meu olho E outro menorzinho também E boto mais pro começo Mas não necessariamente assim Bem no começo do olho não Boto mais pro começo Mas não totalmente no começo O do meio também Eu boto mais pra esse lado Do que no meio de fato E vou repetir no outro olho Agora que eu já coloquei Todos os cílios Tá o que? Estranho, né? Então eu venho com o meu rímel de novo E onde eu não coloquei os cílios Eu passo mais rímel E vou passar rímel também Um pouquinho só embaixo Agora eu tô achando Que tá precisando de um blush Então eu vou usar esse blush Que na verdade Eu nem sei mais qual é a marca dele E vou passar só um pouquinho aqui Pra ele casar um pouco Com o laranja Acho que eu preferia sem Mas enfim Sai do baile O que que falta? Iluminador 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 Eu uso Essa paleta Da Kardashian Chaos Pra estila E eu uso a sombra light Tecnicamente Você só passaria O que? Aqui, né? Não fazemos isso aqui Passamos tudo Não trabalho com aquilo de Ah, onde o sol bater Que não Querido O sol não precisa nem estar lá E eu vou estar brilhando Se não for pra brilhar A gente nem sai de casa Não é mesmo? Vou usar esse Color Whisper Da Boa pergunta da onde é isso Pode ser da L'Oreal Que eu comprei há muito tempo atrás Na cor 40 Orange Attitude Só pra dar uma cor Vou espalhar com o dedo E vou vir com esse gloss Da L'Occitane Que ele é um gloss Assim, cor de nada E hoje como eu tô assim Bem blogueira mesmo Eu vou usar essa chapinha Da Irresistible Me Eles me mandaram Foi a mesma empresa Que me mandou aquelas extensões De cabelo Mara Eles me mandaram Essa chapinha Incrível Eu já usei ela algumas vezes E eu amo, amo, amo Porque essa é daquelas chapinhas Que você pode Alisar o cabelo E você pode enrolar também Veio nessa caixa Dura Gente, isso daqui não é tipo papel Não, tá? É caixa mesmo Quem me conhece Sabe que eu sou louca das caixas Então eu fico Eu fico animada, tá? A chapinha vermelha Bem plena Bem mara Bem chique E eles me ofereceram Um cupom de desconto É claro que eu disse sim Então se você usar Meu cupom de desconto Você tem 20% De desconto na sua compra Eu vou ligar ela aqui Ficou verdinho Dá pra você controlar A temperatura dela aqui Eu vou pôr em 280 Essa chapinha é tipo Muito insana Ela esquenta muito rápido Então você tem que Tomar um pouco de cuidado Eu quero meu cabelo Bem chapadão Mas como meu cabelo Já é liso Eu vou só alisar Essa parte aqui da frente Porque além de eu não ter Tanta paciência assim Pra alisar o cabelo Eu acho que não tem necessidade Eu alisar ele todo O site da Irresistable Me Tem várias coisas legais também Eles são os queridos De verdade Ninguém tá me pagando Pra falar isso Eu acho que É importante eu mencionar Mas eles são os queridos De verdade Eles têm muita paciência Qualquer dúvida Que você quiser Eles estão lá Pra responder Eles respondem rápido Ficar apertando Pra desligar Não ficou mais verdinho Tá desligado E tá pronto Agora eu vou tirar As minhas fotos Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito No canal Se inscreva Deixe seu like Ative o sininho E até a próxima Tchau 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 Tchau